Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula no canal. Eu me chamo Rebeca. Olha o que eu vou ensinar pra vocês. Esse barrado de crochê, ele é bem fácil, tá? Eu fiz aqui com a linha bem colorida. Essa linha aqui, se caso você gostou, ela é da Anne. A agulha para crochê que eu vou utilizar, ó, 1.75 e o tex é 295. Se caso você gostou da cor, é 9233. É cor África. Olha, muito bonita. Aí você pode ir lá no armarinho e estar comprando essa linha aí, se caso você gostar. Aí, gente, vou ensinar passo a passo. Espero que vocês gostem. Mas antes de começar a videoaula, já vem aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já vai deixando o seu like. Aqui, gente, aqui embaixo eu fiz com pontos baixos e aqui em cima eu fiz com pontos altos, tá? Ele tem duas carreiras. Você vai estar gostando de fazer ele, que ele é bem facinho mesmo. Prepara aí seu material. Uma tesoura também, tá bom, gente? Só pra estar cortando a linha. Prepara aí seu material. Vamos aqui passo a passo. Esse paninho aqui é tapeçaria, tá? Aquele paninho de fazer paninho de prato. Ele é 100%... O nome do paninho é pé de galinha, tá? Ele dá pra fazer paninho de prato. Eu fiz aqui nesse amostro, mas você já pode fazer direto no seu pano de prato mesmo, tá? Vou começar nessa beirada aqui. Ó, peguei a pontinha da linha, vou dar uma laçadinha aqui. Ou você pode dar um nó aqui dentro, ó. Vou dar um nozinho aqui pra ficar mais fácil, pra você me acompanhar. Você que é iniciante, tá? Esse pontinho, ele é bem fácil. Ó, deu um nozinho aqui, agora você vai vir aqui dentro novamente, puxa a linha pra cá, pra dentro e faz aqui, gente, umas três correntinhas. Uma, duas, três. Você vai vir na frente, ó, como aqui tem a bainha, eu vou vir mais na frente um pouquinho. Faço um pontinho baixo. Agora, gente, você vai fazer um pontinho baixo, um do lado do outro, sempre na mesma reta pra ficar certinho aí o seu trabalho, tá? Ó, puxou aqui, ó, puxa as duas laçadinhas. Aí, você vai fazendo assim, ó, até chegar no finalzinho do pano, tá? Ó, coloca a linha pra cá, puxa e faz um ponto baixo. Ó, notem que a linha vai mudando de cor, porque ela é bem colorida, né? Uma linha bem bonita, diferente. Aí, vai trocando de cor. Eu vou fazer com um pontinho baixo até no finalzinho e já volto pra gente já estar subindo a nossa carreira. Você completa aí com pontos baixos, um do ladinho do outro, tá? Pra ficar bem juntinho assim. Se caso errar, desmancha, faz de novo, não tem problema. Bom, pessoal, fiz aqui o meu barrado de crochê. Olha só como é que ficou bem bonito, colorido, ó. Olha como é que as cores vão mudando, ó. Fica bem diferente esse barrado de crochê para pano de prato. Aí, gente, aqui na frente não dá pra colocar mais, porque aqui é um pouco, é, mais durinho, tá? Por causa da dobra que tem aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer igual eu fiz lá no começo, ó. Deixar esse espaço aqui, não tem problema. Que aí, depois, a gente subindo, já coloca uns pontinhos aqui em cima. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Vem aqui na beiradinha do pano. Ó, coloquei a agulha aqui e faço um ponto baixo. Aqui, eu já posso cortar a linha e arrematar. Ó, puxei pra cá, ó, e arremata aqui pra dentro. Você pode virar do lado avesso e está escondendo a linha aqui de novo. Ó, coloca a agulha pra cá, puxa a linha pra cá, pra dentro e arremata novamente. Ó, aperta bem. Pode arrematar mais uma vez, pra não correr o risco de soltar o seu ponto e corta bem na pontinha. Aí, a gente vai lá no começo agora, onde começamos aqui. Depois, você arremata essa linha também, esconde do lado avesso e corta a pontinha. Ó, você vai pegar a pontinha da outra linha que cortamos, ó, e vamos dar continuidade aqui. Peraí. Ó, aqui no começo, você vai pegar a pontinha da linha, pode dar um nozinho, ou você pode colocar direto assim, ó, puxa a linha pra cá, ó, prende aqui as duas linhas também, pra estar prendendo, ó, puxa pra cá e solta. Agora aqui, gente, você vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Dá uma laçadinha aqui, vem aqui dentro, vai fazer mais quatro pontos altos. Ó, ponto alto, você vai puxar dois em dois. Dá uma laçada aqui, vem aqui dentro, ó, puxa dois e mais dois. Esse aqui, gente, é o ponto alto. Vamos fazer quatro vezes. Ó, quatro pontos altos. Contando com essa correntinha, ó, ó, falta mais um ponto alto aqui. Dentro do mesmo espaço. Prontinho, ó. Aqui, você vai fazer duas correntinhas. Ó, vai dar uma laçada na agulha. Agora, você vai pular quatro pontos. Uma, duas, três, quatro. Aqui em cima, ó. Em cima do ponto baixo, do quarto ponto baixo, vai fazer um ponto alto. Sobe três correntinhas. E aqui dentro, ó, atrás do ponto alto que eu fiz, vamos fazer quatro pontos altos. Uma, duas, tudo aqui por detrás, assim, ó. Três, quatro vezes, tá? E quatro pontinhos altos no mesmo espaço, ó. Bem fácil, ó, gente, ó. Vê se o seu tá assim. Vamos pular para o próximo? Vou dar uma laçadinha aqui. Aí, você vai contar. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó, no quarto ponto baixo. Bem em cima do ponto, você vai fazer um ponto alto, três correntinhas, e mais quatro pontos altos aqui dentro, ó. Onde eu fiz o ponto alto. Duas, três, e quatro pontinhos altos no mesmo espaço. Ó, vamos pular para o próximo? Ó, dou uma laçada. Aí, você vai contar. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó, no quarto, vai fazer um ponto alto, três correntinhas, e aqui por detrás, novamente, completa com mais quatro pontos altos. Você vai fazendo assim, por sequência, até lá no finalzinho. Ó, igual que eu tô fazendo aqui, tá? Tá vendo, gente? As cores vão mudando, vai ficando bem bonitinho, bem colorido, ó. Ó, e no próximo, você vai fazer a mesma coisa. Vou dar uma laçadinha aqui na agulha. Vai pular quatro pontinhos. Em cima do quarto ponto, você vai fazer um ponto alto, três correntinhas, e mais quatro pontos altos aqui dentro. E assim, gente, eu vou seguir na tela no finalzinho, eu vou acabar de completar aqui. Se caso você errar, desmancha, faz de novo, tá bom? Esse trabalho aqui, ele é bem bonito, diferente, você vai estar gostando de fazer ele. Eu vou acabar de completar e já volto. Bom, gente, cheguei aqui no final, faltou esses quatro pontos aqui pra estar fechando, ó. Tem até mais um cinco pra estar fechando pra cá, ó. Mas olha só como é que ficou, que bonito, ó. Bem diferente, né, ó. Vamos pular aqui? Aqui eu vou fazer diferente em cima dessas correntinhas aqui, ó. Dou uma laçada, venho aqui dentro, vou fazer cinco pontos altos, ó. Uma, tudo dentro do mesmo espaço. Como é que soltou aqui? Dois, três, quatro. E o quinto, nós vamos fazer aqui em cima do ponto baixo, tá? Aqui dentro mesmo, ó. Pra estar prendendo aqui, ó. Vai fazer o quinto. Corta a linha. Ah, já cortei aqui antes. Você puxa tudo pra cá, pra dentro. E arremata. Virando do lado avesso. Você vai pegar a linha aqui pra dentro, ó. Puxar pra cá. E arrematar também. Esse arremate aqui é como se tivesse dando um nó. Pode arrematar mais uma vez. Aperta bem assim, ó. E você corta a linha. Então, gente, é isso aí, ó. Já terminei o nosso barrado de crochê para pano de prato. Olha só como aqui ficou bem bonito e colorido. Ó, você pode estar combinando as cores. Pode fazer a linha que você tiver em casa, tá? Muito obrigada a você que me acompanha. Não se esqueça de inscrever no canal pra estar me ajudando. Deixa aquele like, que é muito importante. E até a próxima videoaula com mais novidade no canal.